Fala galera, novamente aqui no canal do outro react, vamos aqui reagir ao canal do Deus Enigma Chama AC Mas antes de começar, na primeira inscrição é o meu canal de rap, vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral, conferindo E se inscrevendo lá, isso mesmo, também tem o canal de rap, vai na primeira inscrição, confere, se você gostar, se inscreve lá, tá bom? Tô na meta de quase 100 inscritos, tão bem pertinho, então dá aquela força, aquela moral, conferindo E se inscrevendo lá, tá bom? Vamos aqui a refazer o react, né? Desse rap, que era rap o tempo que ele colocava rap do Wisin, mas agora é chama, só música Mas ele deveria ter mudado a thumbnail, tá ligado, pô? Mas vamos lá, né? Enigma 96 Tô doido pra aquele raposte, os apps de One Piece do Zoro Principalmente do Zoro, porque o Zoro é gostoso demais, galera Mas vamos lá, sem mais delongas Já E se Goldie Roger tivesse um filho Eu nasci nesse mundo, por qual motivo? Eu sou o filho de um demônio, o meu ódio se incendia Porque eu nasci com esse sangue em minhas veias Talvez por ser que sou, se iniciou minha jornada Mas eu sempre quis ser um pirata Junto com o sapo, com o sonho crescer Roubando pra ter, foi assim que aprendi No momento em que conheci Luffy Ganhei um novo motivo pra existir Essa é a nossa tripulação Com o Zaqueu, nós nos treinamos irmãos Mas os laços não se apagarão Se ferir, quem amou vocês Pagarão Não vou fugir Despertei ali, naquele momento O meu haki Se eu fiz algo é certo E eu não me arrependi Sempre tive a chamar sem volta Por isso fazem parte de mim Irmão Porque antes da gente você partiu Irmão Nesse momento sua liberdade sentiu Não posso acreditar No que aconteceu O sapo morreu Sou tão pequeno Frente a esse mar Um sangue impuro corre em mim E se a minha chama se apagar Pra te proteger, estarei aqui O que imaginamos nossos sonhos Nem sempre nós realizamos Mas tenha certeza, irmão Sua chama ainda vive em meu coração Mesmo separado Se eu ainda estou perto de ti Quando fiz dezessete Da minha casa Eu parti Preciso ter minha tripulação E meus sonhos seguir No caminho conseguir É ver a ver a anomia Meu corpo agora é o próprio voo Contra o homem mais forte Minha fraqueza foi exposta Seu filho me acorde E eu digo Que tem orgulho de carregar Só marque minhas costas Não importa de onde vence E onde vou chegar Não sou filho de um rei Eu sou um filho do mar O mal cresceu Sobre o convênio Escondida a minha visão Aba negra Como pôde matar o espalho Os contra escuridões Seu teu pai é Tu não serei O sol sobre a minha Meu pai é Quem será o rei? Mas contra escuridão Toda minha luz foi absorvido Conver o mundial Que é capaz de vez com minha vida Eu não aguento mais Eu na terra E minha frente se formar Essa forma escolha minha Por que vocês esperam me salvar Ao soltar das algemas O meu poder então se liberta Não o sul de meu pai É certo que a minha chama te acerta Meu corpo é seu escudo Não te machucarão Tão minha vida pra salvar o meu irmão Lá Vê Sinto minha vida lentamente queimar Me desculpe Per a minha promessa Eu vou quebrar Meu único arrependimento É não ver o seu sonho realizado Mesmo que eu seja o filho de um demônio Obrigado por terem me armado Sou tão pequeno Frente a esse mar O sangue impuro corre E se a minha chama se apagar Pra te proteger Estarei aqui O que imaginamos Nossos sonhos Nem sempre nos realizamos Mas tenha certeza Mas tenha certeza Irmão Minha chama ainda vive em seu coração Sou tão pequeno Frente a esse mar Sou tão pequeno Frente a esse mar Só tenho que parabenizar A quem fez a edição Porque a edição Tá simplesmente Linda E maravilhosa Gostei da toda Lada de cor Que ele pôs pro ex E quando tava falando Do sábado A cor mudou Pra uma tom mais Azulada Caraca Tipo Detalhes que deixam ainda mais A música muito boa E a edição Muito linda A música não tem muito o que falar Porque Essa música É um reposto Que ele teve que tirar Mas a música em si É muito linda Eu tenho esquecido De como essa música Do Deus Enigma Era linda E tão profunda E algumas coisas Que ele faz na voz Assim Que Passa a emoção Do Ace Tá ligado Tipo É simplesmente Incrível Como o Enigma Sabe passar E sabe compor O sentimento E contar um pouco Da história do personagem É incrível isso Simplesmente O Deus Enigma E mais Parabenizar a edição Que ficou Simplesmente Linda E até com esse detalhe Que ele A cor Mudou De acordo Com o que eu estava falando Do Sablar Quanto mais Dele Azulada Tá ligado Isso é um detalhe Que Como eu falei Deixa a edição Mais Linda Ainda Então é isso aí galera Não esquece Para não se inscrever No meu canal De repartar Confira Naquela Posta Que laboral Conferindo E se inscrever Na